um dois três e não eu não sei se vocês já repararam mas às vezes alguns personagens principais de o que é mostrados ali como mocinhos às vezes eles acabam tomando algumas decisões que vai tudo com alguém do bem ok já assisti essas quatro filmes da sua própria história e pensando nisso separei aqui para vocês uma lista de heróis que na verdade sempre foram os verdadeiros vilões seu próprio filme meu nome é tênis você tá no canal culturas insanas agora vamos parar de tanto enrolação e bora logo para esse vídeo ok o melhor exemplo para esse vídeo é sem sobrar de dúvidas o útil lá do primeiro filme de Toy Story ok já assisti esse filme inicial da Pixar era fazer ser personagem naquele estilo de vilão egoísta que ferra a vida dos outros para poder se dar bem na vida né temos claros exemplos disso nos primeiros curtinhas que eles criaram do Toy Story né como esse aí do Woody do Buzz que tá muito diferente do que a gente faz isso ai caramba ele é mau se tirou porém durante o desenvolvimento do filme os roteiristas viram que talvez isso não combinasse tanto com o personagem então eles decidiram tornar ele menos egoísta e mais egocêntrico sabe o Woody sempre foi o melhor amigo do Andy né então isso tornava ele o melhor brinquedo e por sua vez o líder dos brinquedos assumindo as responsabilidades de um líder né porém quando chega um novo brinquedo muito mais obrigado e toma o seu lugar de melhor brinquedo isso fere diretamente seu ego né e o torna o verdadeiro invejoso na maior parte do filme né parece que nunca viram um brinquedo novo antes é claro olha para ele tem mais dispositivos do que um canivete suíço então ok eu também fico uma guarda e como uma luva no final do filme porque mano o Woody assim como qualquer outro ser humano por aí aprende com seus seus erros né mano ele resolve suas diferenças né ele resolve diferenças dele com o Buzz e assim acaba até se tornando melhores amigos ok você também está preocupado eu não não e você não mas o que o ele pode ganhar que seja mas ele nasceu uma pessoa ok nada fica muito mais evidente lá no último filme da franquia né lá em Toy Story 4 quando o mundo vai para uma nova casa e ser o brinquedo de uma nova criança ele chega lá carregado com seu espírito de liderança porém naquele lugar já existe uma líder né então ele precisava engolir seu ego e deixar os outros brinquedos terem o seu destaque assim como o garfinho né um brinquedo feito de lixo praticamente ele fazia de tudo para o brinquedo ter muito mais destaque do que ele né pois isso era o melhor para criança você tem que estar lá pela boni esta é sua função qual a sua função nesse momento é garantir que você compra a sua vida o outro personagem que me lembra muito o Woody é o RJ lá do filme O Sem Florestas eu conheço esse filme quase mais conheço todos os filmes para tirar proveito deles assim juntar o máximo de o que eu uso mais bons e o urso pardo lá né porém no decorrer do filme o RJ acaba se aproximando dos seus novos amigos e no final ele dá sua cara tapa né ele aprende com seus erros ele coloca a sua vida em risco para se redimir e conquistar a confiança deles de novo fez muito bem sim eu também faria isso só que eu não sou tão egoísta vai ter tudo que sempre quis mas eu já tinha isso agora uma pessoa alegria considerar a verdadeira vilã do filme divertidamente é a alegria emoção essa que sempre tomava o controle do que a Riley deveria sentir a gente vamos nessa vai ser um ótimo dia que vai virar uma ótima semana que vai virar um ótimo ano que vai virar uma ótima vida se você já assistiu esse filme até o final você deve se lembrar que a tristeza foi essencial para ajudar a Riley a lidar com seus maiores conflitos internos e também a se resolver com seus pais porém que mais atrapalhou nisso tudo tentando ajudar foi a própria alegria que não permitia deixar a tristeza lidar com nenhum conflito da Riley sendo que se ela não fosse tão possessiva com aquelas memórias base da Riley elas nunca teriam sido levadas lá para o centro de memórias de longo prazo né e um detalhe interessante é que naqueles corredores de memórias né possui ali um mecanismo de levar algumas memórias lá para cima no quartel general né um dos funcionários até faz isso na frente deles levando uma memória de um comercialzinho chato ali né a personagem alegria insistiu em querer resolver aquilo sozinha e levar aquelas memórias base sozinha né mano pois ela queria ser a verdadeira protagonista da mente da Riley bom se ela tivesse mandado as memórias base lá para cima aquelas ilhas nunca teriam sido desmoronadas né e por sua vez a gente acabou mais atrapalhando do que de fato ajudando a Riley no fim das contas agora no filme moana um personagem que era para ahhh mas acabou causando todos os problemas no filme foi o próprio Maui esse semideus da mitologia polinésia eu gosto de Maui transmorfo semideus da água e do ar herói do mundo ok a no início do filme a gente fica sabendo sobre o demônio TK esse monstro que é muito feito de fogo e lava que vem assolar as ilhas da polinésia trazendo trevas e escuridão pela região porém no final a gente descobre que o TK é a própria Tefit a deusa mãe terra né que tava puta da vida porque roubaram o seu coração roubaram o coração de Tefit e adivinha só quem foi o inteligente que roubou o raio do coração de Tefit pois é né mano o Maui o semideus que era visto como grande herói o semideus que deveria dar um exemplo foi ele que acabou causando todos esses problemas e transtornos aí da galera por séculos olha o que eu fiz foi errado não tenho o que dizer desculpa é muito bem aceita galera o filme meramente adianta nessa lista porque o conceito de vilão e herói aqui nesse filme é todo jogado no lixo o vilão no final vira herói e o herói Metro Man não chega a se tornar um vilão mas ele foi completamente negligente e deixou de se importar com a cidade só para viver o seu sonho de ser um músico eu mandei a logomarca mas enfim estava livre para me dedicar ao meu verdadeiro talento arrebentar na música bom muita gente vai colocar a culpa disso tudo nos próprios cidadãos de Metro City que sempre fizeram essa pressão psicológica do Metro Man ser o herói o mocinho do Mega Man ser o vilão carrasco e tudo mais mas se vocês se colocarem no lugar da população eu particularmente penso assim se você é o único capaz de salvar a cidade dos super vilões e do nada você decidir abandonar esse fardo né só porque você se cansou de ser super herói você na verdade vai ser um tremendo babaca você vai deixar milhões de pessoas na mão ou morrerem só porque você está cansado de salvar essas pessoas todos os dias então mano a sorte do Metro Man é que o Mega Man nunca foi mal de verdade né mano ele só queria ser notado no fim das contas porque se o cara fosse louco igual o Coringa mesmo o Metro Man teria deixado o Metro City ser arruinado de propósito eu tentei ignorar essa minha sensação não gosta todos em Metro City tinham algo que eu não tinha uma escolha eu não acredito que você ainda não conhece meu mais novo canal lá na Twitch mano pois é eu estou fazendo lives toda semana lá sempre jogando alguma coisa ou trocando ideia com o pessoal do chat então não perde tempo e clica no primeiro link aqui na descrição e bora interagir lá comigo ao vivo beleza e é claro que eu poderia ficar de fora dessa lista o herói mais traidor que já existiu nas animações Omni-Man o super herói mais poderoso da série Invencível tudo o que temos que fazer é receber a terra no nosso império eu amo de verdade a sua mãe mas ela é como um pérdida lá na série durante muitos anos o Omni-Man foi um grande herói do planeta Terra a salvação dos humanos de diversas ameaças até se casar com uma humana ele se casou e teve um filho com ela isso mostrava tamanho comprometimento dele com esse planeta porém quando todos menos esperavam o Omni-Man dá louco e mata todos os super heróis que fazem parte tipo de uma liga da justiça ali na série né e ele derrota todos os heróis ao mesmo tempo e antes do jantar ainda por cima é pra que não se lembra o motivo disso tudo era pra enfraquecer o planeta né porque quando chegasse a raça guerreira dos Viltrumitas o planeta estaria totalmente a mercê pra ser conquistado essa raça guerreira que é da mesma raça do Omni-Man né então o Omni-Man é o melhor exemplo de herói que sempre foi o vilão da história essa raça guerreira dos Viltrumitas mas não valorize mais do que sua própria espécie aguarda-lo logo para o futuro ok, ele queria matar o seu próprio filho acabou, Gabi acabou, Gabi